Oi minha Julinha, bom dia minha filha, olha o Spike, gente, olha o Spike, gente, olha que gracinha, hoje a minha filha tá de gravata, gente, olha que lindo, fala oi pessoal, fala oi pessoal, Spike, a Julinha, gente, olha a carinha da Julinha, tá de sono, vamos lavar esse rostinho, vamos, vou ter que lavar também a do Spike, gente, o rostinho dele, ó, ó, cheio de remelinha no olhinho dele, gente, a gatinha dele, gente, que eu coloquei nele, ó, que lindo, pessoal, é o lugar onde eles gostam de brincar, esse daqui é o cercadinho deles, ó, pera, que a mãe vai tentar, aqui, abre esse cercadinho, ó, pessoal, a Juli, quando ela era bem filhotinha, ó, o que que ela fez, rasgou tudo, gente, eu tenho que costurar, remendar aqui, ó, 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 tentar abrir aqui esse cercadinho deles, aqui, pessoal, eu gosto de colocar brinquedo, né, os brinquedinhos deles, Consegui, hein, meu filho, é, meu filho, é, meu filho, olha, gente, olha a letria do Spike, Pessoal, ó, o rostinho da Juli, gente, ó, com remelinha, ó, no olhinho dela, tá vendo? Eu vou ter que limpar o rostinho dela agora. Já limpei o rostinho da Juli, ó, já tá limpo, agora, pessoal, vou secar o rostinho dela, ó, ela se moiou aqui também, Gente, ó, mas ela gosta de água, gente, a Juli, ó, é a minha filha, olha, gente, que gostosa, olha que linda, E eu moei a patinha dela, gente, ó, toda moeadinha, a pata dela. Eita, Sionio! Agora, pessoal, eu vou lavar o rostinho do Spike, ó, olha como que tá cheio de remelinha também. Pessoal, já terminei de lavar o rostinho do Spike, ó, olha esse moiou todo, gente, aqui, ó, o pescocinho dele. Mas também, gente, tá muito quente, tá muito calor aqui na região do estado do Paraná, né, é muito calor demais. Mas, olha só, gente, como o rostinho dele ficou limpinho, ela não tem nenhuma remela, ó, limpinho mesmo. Olha, que coisinha mais fofo, né, meu filho? Agora sim, mamãe, eu tô com o rostinho limpo, e agora, só secar o rostinho dele, gente, ó, ele me ajuda a secar. Olha, que lindo, ó, ele gosta de ficar brincando com a toalha dele, gente, ó, ó, muito brincalhão, Spike. Spike, dá a toalha pra mãe, dá a toalha pra mãe, Spike. Spike, dá a toalhinha pra mãe, filho, dá a toalha pra mãe. Gente, olha a cara da Julinha, ó, ó, o que o Spike faz. Ó, pessoal, se deixar ele quer brincar, né, meu filho? A toalha, deixa a mãe levar a toalha, deixa, filho, deixa, filho. Olha, gente, ó. Deixa, filho, deixa, a mãe vai pegar a toalha, mãe, pode? Pode? Pode pegar a toalha? A mãe vai pegar a toalha. Dá a toalhinha pra mamãe, dá? Dá, filho? Dá, filho, dá, filho. Dá, vai pegar a toalha, mãe, prosperity? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto